Como conseguir alunos particulares no começo do ano? Fala, professor! Vini Diamantino, Andade Prof pra Prof aqui. E nesse vídeo eu quero te falar sobre como conseguir alunos no início do ano. Se você é professor particular, especialmente de idiomas, você sabe que o período do início do ano, janeiro, fevereiro, março, são os melhores meses, é o melhor período para você conseguir novos alunos, conseguir trabalhar uma captação melhor. Especialmente a partir da segunda quinzena de janeiro até março, como um todo, são meses, são semanas muito boas para captação. Com uma única exceção óbvia, que é a semana do carnaval. Ninguém compra nada da semana do carnaval. As pessoas bebem loucamente e frevam, e é isso na semana do carnaval. Eu amo carnaval desde que me conheço por gente. Fora a semana do carnaval, é o melhor período para você conseguir novos alunos. Dá um boost, um boom na tua captação. Eu me ensinei professores de idiomas porque é a minha área, é a área que eu tenho mais experiência, mas professores de muitas outras disciplinas também vão experimentar esse mesmo boost de vendas no iniciozinho do ano. Primeira semana de janeiro, até dia 10 de janeiro, provavelmente não, porque até dia 10 de janeiro as pessoas ainda estão meio em Nárnia, entendeu? As pessoas ainda estão tentando curar das ressacas que conseguiram no Natal e no Ano Novo. Então as pessoas ainda não estão na vibe de conseguir gastar muito dinheiro e tudo mais, se envolver com um projeto de um ano inteiro, de dois anos e tudo mais, que é o que envolve aprender qualquer habilidade bem aprendida, bem feita. Mas a partir do dia 15 ali isso funciona muito bem e para você conseguir fazer isso, é ideal que você adcerte a tua comunicação e que você consiga fazer com que essa comunicação chegue para o maior número de pessoas possível. Lá no Menção Agenda Cheia, no Mac, a gente tem o Boomer, que é a nossa estratégia de divulgação inicial, que funciona muito bem e que eu sempre sugiro para que a gente faça de tempos em tempos. Ele vai funcionar muito bem da primeira vez, da segunda vez. Se você fizer com frequência vai dar ruim, mas se você fizer de forma espaçada, tipo uma vez a cada início de semestre, o Boomer funciona maravilhosamente bem. Bem superficialmente falando aqui, o Boomer consiste em você mostrar para as pessoas que você tem horários, dias e horários disponíveis para novos alunos ou novas turmas do que você ensina. E aí para você fazer isso, você criar uma imagem básica, simples, pode ser feita no teu Instagram, tipo Stories, no aplicativo do celular. Não inventa demais, não faz uma grande imagem com um zilhão de couro, um monte de coisa no Canva, aquela coisa. Não, é para ser simples. Inclusive o Boomer em si, a gente mostra lá no Mac, que ele pode ser super simples, tipo fundo preto com letra branca e ele ainda assim dá certo. E você vai colocar lá o que você ensina, o que você tem horário para abrir, quais dias e quais horários estão disponíveis. É bem simples e enviar isso de forma geral para todo mundo. Isso vai fazer com que pessoas que te conheçam se lembrem de você e pessoas que já não tinham um contato muito próximo de você que possam ver que você está disponível. E se caso elas não puderem fazer aula com você, elas podem também repassar essa mensagem para outras pessoas. Imagem simples dizendo o que você ensina, quando tem horário aberto, quando dia e hora que está aberto. Não coloca muitos números. Eu estou com três alunos particulares. A vida aberta. O mês inteiro está aberto. Ok, mas no Boomer você coloca só ali dois, três exemplos. Por quê? Porque se você coloca que está tudo aberto, ninguém vai querer. É a lógica que eu falo muito do restaurante cheio e do restaurante vazio. Todo mundo quer ir para o restaurante cheio, ninguém quer ir para o restaurante vazio. Dois meses para conseguir uma mesa? É isso mesmo? Pois é, mas vale a pena, né? Então você mostra que tem só alguns horários vazios e aí isso causa uma certa escassez na mente de quem está lendo, do tipo, nossa, só tem esses horários. Vou ter que entrar em contato com essa pessoa. Tá? Essa é uma das primeiras, e eu acredito que a grande ação que você precisa executar é uma ação que demora tempo. Você não faz ela em meia hora, você vai gastar meia hora para fazer a tua imagem e escrever a tua mensagenzinha padrão ali para as pessoas. Mas até que você manda essa mensagem para todo mundo da tua lista. Não é só postar no Instagram. Manda a mensagem para todo mundo da tua lista, lista do direct, lista do WhatsApp, tá? Se tiver lista de e-mail, manda para a lista de e-mail também. Coloca um trechinho pessoal ali na mensagem, né? Lá no Boomer a gente fala bastante você colocar uma pequena frasezinha ali dizendo alguma coisa para a pessoa do tipo, uma pequena frasezinha que ela saiba que aquilo ali foi você que escreveu para ela. Sabe? Que traz essa identificação, essa individualidade da mensagem. Você está mandando para a Maria, você sabe que a Maria acabou de ter filho. E aí você fala para a Maria, Opa Maria, tudo jóia? Como é que está a Joaninha? Beleza? E aí continua a mensagem padrão que você já tinha escrito antes, tá? Lá no Missão Agenda Cheia a gente tem o Boomer detalhado, assim, tipo checklist mesmo, de todas as ações que você tem que fazer, preparar o teu Instagram, preparar a mensagem, modelos de mensagem, já está tudo isso pronto para você poder fazer lá no Boomer do Missão Agenda Cheia. Se você não conhece, inclusive, como funciona o Mac, o Missão Agenda Cheia, quer ver o Boomer, inclusive, mais de perto, ter o checklist todo prontinho, né? Os exemplos das imagens, das mensagens e tudo mais, você vai clicar no link que vai aparecer no card aqui em cima, em algum lugar, na descrição do vídeo também, e entra lá com a gente lá para o Missão Agenda Cheia, que é a melhor forma de você poder começar o ano já tendo ações inteligentes para conseguir seu próximo aluno. Uma outra forma muito legal é você trabalhar o que a gente chama de ondas de indicações inversas, que é você, logo no início do ano, assim que você começa as aulas, primeiras aulas ali, não tem muito aquela coisa de como foram as férias, o que você fez, para onde você foi e tudo mais. Tudo isso, cara, é uma aula maravilhosa, são ações maravilhosas para você trabalhar ondas e indicações inversas. A gente fala também muito disso lá no Missão Agenda Cheia, que, de novo, superficialmente, consiste em você entregar ações, atividades, para que os seus alunos tenham o que fazer, e que para eles concluírem aquele homework, concluírem aquela tarefa de casa ali, aquela ação, eles precisam postar no Stories deles. E aí, através disso, deles terminando a tarefa, postando no Stories deles, outras pessoas vão conseguir te ver, você aumenta o teu alcance, assim, de forma PG, de forma progressão geométrica, é um negócio absurdo. Você consegue aumentar, muitas vezes, muito rápido, a quantidade de pessoas que têm acesso ao que você faz, ter acesso a você, ao teu perfil e tudo mais. e o melhor você consegue fazer com que muitas pessoas consigam ter indicações vindo ali daqueles alunos. Eu vou explicar isso mais à frente num outro vídeo em que eu falo sobre indicações, mas para você entender em detalhes como funciona Boomer, como funciona ondas de indicações inversas e essas atividades, essas ações, assim, super, super estratégicas para você conseguir ter mais alunos no início do ano, é só você entrar no Missão Agenda Cheia clicando no link que vai aparecer aqui na descrição do vídeo. E aí, como sempre, te vejo lá no Missão Agenda Cheia, valeu? Ó, até mais. Tchau, tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto